junto com a gente aqui hoje. Vamos lá, Paredes Azuis. E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tomou um caso sério E por fim foi terminar em abertério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escumemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas o seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaças de cigarro em cada cor O gosto do seu corpo está na boca O seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos e azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou minha esperança toda vez Depois tirou minha esperança toda vez Fumaças de amor você me deu Fumaças de cigarro em cada cor O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu cheiro ainda está no meu lençol Não está no meu lençol